Eu posso profetizar agora uma bênção sobre a tua semana em nome de Jesus, você aceita? Meu Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, abençoe a semana dessa pessoa. Pelo Deus, eu sei que esse ano foi um dos piores anos pra muita gente. Eu sei que esse ano de 2022 vai ficar marcado na história de muitas pessoas como o pior ano da vida dela. Mas o Senhor pode fazer tantas coisas nesses últimos dias, então eu te peço agora em nome de Jesus, meu Pai. Coloca a tua mão poderosa lá, coloca as tuas mãos de poder nessa vida e nesses últimos dias que restam. Eu te peço que o Senhor faça uma obra, que o Senhor entregue uma boa notícia, que o Senhor coloque a tua mão poderosa pra abrir portas e pra dar condições. O Senhor é Jeová Rafa, Deus que cura, então meu Deus vai curando de dentro pra fora. O Senhor é o Deus da provisão, então vai também providenciando aquilo que essa pessoa precisa. Tudo que essa pessoa necessita, meu Pai, vem das tuas mãos pra ela. Ela não espera de mais ninguém, ela espera do Senhor. E ela sabe, eu sei, que o Senhor não decepciona. Então, meu Pai, coloca as tuas mãos lá nessa vida agora e muda toda a história. Em nome de Jesus, profetizado uma vez sobre a tua vida essa semana. Deixe seu amém nos comentários. Se você ainda não me segue, passe a me seguir. Eu vou ser boca de Deus na tua vida quando você precisar de uma palavra. Então, meu Pai, coloca as tuas mãos lá na tua vida.